Como Zaqueu, eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver, olhar pra ti E chamar sua atenção Para mim, eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh Pai Sou pequeno demais, me dá a tua paz Faço tudo pra te seguir Entra na minha casa, entra na minha vida Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas Ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Sou Luiz Gabriel Faz um milagre em mim Terny, Caio e César Bele que isso, né? Puxei Tchau, tchau.